Salve, salveu pessoal que tá assistindo o canal do LionBR aí, mano, já vai deixando aquele likezão aí, aqueles que inscreva-se, é nóis meus lindos, um beijo pra vocês aí, mano, LionBR, melhor canal de clipes. A gente não quer morrer, cara. A gente não quer morrer, cara. Fica no ódio aí, sacanagem. Não que parece, não, desculpa. Falhaço ali? Ah, vai se foda, então. A outra com atitude de piranha virou e falou o quê? Que isso, mano? Como é assim piranha? Calma aí, não é assim que funciona não, mano. É mesmo. Não, piranha é foda, mano. Não, mas o que é piranha pra você, na moral? Agora fala. Piranha é alguém que não sabe ouvir, não sabe respeitar os outros, que chega aqui na nossa casa, rouba a nossa moto e nos esculacha. Chamando a mulher de piranha, mano. Isso é piranha? Não, agora eu vou ficar quieto, mano. Pode me matar aí também. Leve lá pro canto, então. Olha, mano. Acho que você é maneiro, mano, chamar a mulher de piranha, seu otário, seu merda. Você acha? Vai lá, vai lá. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, amigão. Volta aí, volta aí. Vai lá pro canto lá. Aprende a respeitar os outros, seu merda. Aprende a respeitar a mulher, aprende a respeitar a mulher, mano. Aprende a respeitar a mulher, mano. Você é um merda, moleque. Chamar de piranha é moçada, família. Tu não merece nem tá aqui. Tu não merece nem tá aqui, seu merda. Fica falando piranha, mano. Tu acha que você é bonito, seu merda? Amigão. Amigão. Você tá na China ainda? Pode levar vocês. A polícia tá aqui atrás, gente. Otário, seu merda. Tu acha que chamar a mulher de piranha é bom, moleque? Fica lá dentro, fica lá dentro. Aí, mano. Aí, na moral, existe pessoa lista, tá ligado? Mas a pessoa que compactou é com essa parada mais lista ainda, seu merda. Volta aqui, volta aqui. É isso. É isso, mano. Você tá achando que uma frase que você vai usar fora de conversa... Uma frase ao caralho, moleque. Vai tomar no teu cu. Tem, 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 tem. Vai se fuder, mano. Tu acha que isso é maneiro? Tu acha que isso é maneiro chamar a mulher de piranha? Eu sou otário. Não sabe nem da história da menina, seu merda. Amigo, ela vem e me critica. E você chama ela de piranha por quê, mano? Que que ela falou que pode chamar ela de piranha, mano? Que atitude de piranha? E se você é piranha pra você, mano? Meu Deus. E se você é piranha pra você? Tá tirando a mãe do cara aí, mano. É isso, mano. O moleque é um merda. Polícia, polícia, para de bater nos outros. Lá fora, lá fora, lá fora. É, mano. Estão executando todas as nossas amigas aí. Ajuda a nós, polícia. Pelo amor de Deus. Vai, chama de piranha agora, seus merda. Eu chamo. Aquela piranha tá desmaiada. Eu vou tirar a máscara agora. Ninguém tá aqui. Ninguém vai reagir contra vocês, não. Tira a máscara, então. Pode ficar tranquilo. Vai, tira a máscara. Se fuderam. Só vou tirar a máscara. Se fuderam. Se fuderam. Se fuderam. Se fuderam. Eu mandei pro John já. Se fuderam. Valeu um monte de coisa pro John. Isso vai dar um rolo do caralho. Certo, ele mandou um rolo do tríle.